Eu não aceito isto, assim. Muito sinceramente, eu não aceito. Ai, porque eu sou o motovlogger mais odiado de Portugal. Ai, porque o motovlog é só uns a espetar a faca nas costas uns aos outros. Bom dia, pessoal. Aqui para mais um vídeo do Dando Rider. Confesso-vos que este vídeo vai ser bastante difícil para mim, mas eu tenho que fazer este vídeo. Já ando aqui no motovlog praticamente há um ano e tenho-me percebido como é que os outros motovloggers se comportam e há coisas que eu acho que devo denunciar e, portanto, estou a fazer este vídeo essencialmente para denunciar como é que o motovlog em Portugal está e espero que seja um alerta para vocês todos. Conforme vos disse, para mim não é nada fácil, mas quem não se sente não é filho de boa gente. E eu, em vez de ir para as redes sociais andar a escrever coisas que nem tenho noção daquilo que estou a falar, decidi, como pessoa analítica que sou, pôr mãos à obra e fazer um estudo social de como é que está o motovlog em Portugal. E é isso que vos vou mostrar. Venham comigo. Ora então, vocês estão à espera, não é? Que isto seja um vídeo de sangue, não é? Que é um vídeo para ter muitas views, falar mal aí da malta de forma indiscriminada, às vezes descontextualizar as coisas, pegar em bocados descontextualizados dos vídeos de outras pessoas e aproveitar para fazer um vídeo para dar muitas views, mas infelizmente eu hoje não estou aqui para vos falar de sangue. Estou aqui para vos falar de suor e de lágrimas. E então, conforme eu vos disse ali na introdução, eu decidi fazer uma experiência no terreno, que é para poder ter uma base científica comprovada de como é que está o motovlog em Portugal e quem são as pessoas que compõem o motovlog em Portugal. E então, quando eu fui do Luxemburgo para Portugal, conforme vocês sabem, eu fui fazer a revisão à moto de Ana Évora e depois fui a Lisboa. Segui para Lisboa, primeiro. E porquê? Porque eu combinei com o Paulo Trindade, do Caracho, e com o Solo Rider, também, para nos encontrarmos, para eu os poder conhecer pessoalmente e, no caso do canal do Caracho, para fazermos um trabalho em conjunto para o canal. E então, lá fui eu, não é? Fui eu para Lisboa, conhecê-los e eu, claro, comecei logo a preparar o meu estudo. A ideia era preparar-lhes algumas armadilhas para que eles falassem o mais mal possível dos outros motovloggers, espetar-lhes ali uma faca nas costas enquanto eles nos estão a ouvir e eu depois fazer aqui um vídeo à maneira a pôr tudo a nu do que é que se passa no motovlog em Portugal. Mas, infelizmente, tenho-vos a dizer que tanto um como o outro, tanto o Solo Rider como o do Caracho, tive praticamente um dia inteiro com eles, pessoas impecáveis, estivemos a conversar, a trocar impressões sobre o motovlog, aconteceu um excelente convívio entre amigos, trocas de experiências, de impressões, o caminho que percorremos até agora para os nossos canais de YouTube, projetos futuros, etc. Eu, sinceramente, fiquei muito triste. Eu fiquei triste porque queria mesmo começar logo a ir a cascar no pessoal, a chamar o pessoal de falso, mas em Lisboa eu não consegui. E então, como eu não consegui... Dá? Ok. Como eu não consegui, eu decidi, não, isto aqui em Lisboa não dá, nós andamos aqui a passear da moto de moto pela zona de Cascais, Guincho, Cabo da Roca, pá, esta malta aqui é muito... é muito cenove e eles não vão estar a falar mal uns dos outros e aqui em Lisboa não é o sítio correto para eu conseguir pôr em prática o meu plano de xingar os motovloggers portugueses. E então, depois de pensar um bocado, eu disse, não, eu tenho que ir já direto à questão, não vale a pena estarmos aqui com... com rodeios, pá, eu tenho que ir diretamente à questão. pá, mati-me na malta, fui em direção ao Porto. Direto. Eu disse, aqui no Porto, a malta é mais agressiva um bocado e eu vou conseguir arranjar aqui material de qualidade para fazer aqui um vídeo espetacular. E então, pá, vou ser muito sincero, não tive como meias medidas. Fui logo, Mr. Maya, Pemba, mensagem. E, claro, mandei-lhe uma mensagem daquelas, não é? É uma pessoa que tem a mania que é superior aos outros, que não gosta de se dar com ninguém, uma pessoa muito senove, que só o que ele tem é que é bom. E eu disse, é lógico que ele não vai querer tomar um café comigo, opá, mas pelo menos fica aqui com a prova da mensagem daquilo que ele é, não é? E então peguei e mandei-lhe uma mensagem pelo Facebook a me dizer, olha, eu estou em Portugal, no Porto, gostava de te conhecer, percebe? Mandei-lhe uma mensagem muito carinhosa para tentar amaciá-lo um bocado. E ele respondeu-me, passado pouco tempo, não é? Bem ao estilo dele, toda a gente sabe como é que ele é, o tipo de pessoa que ele é, pá, pronto, é mais do mesmo, não é? Mandou-lhe uma mensagem a dizer, tomar café, pá, nem penses nisso, vamos, é, mas é almoçar. E eu, olha, sim senhor, isto já me começa a correr bem outra vez. E então fui almoçar com o Mr. Maya. Fomos a Lessa, ele apareceu com a sua lindíssima KTM nova, que comprou agora, a 790, e tivemos uma hora e meia, ou duas horas, já não sei ao certo, pá, a conversar sobre tudo, canal, projetos, de vida, parte profissional, também, pá, uma pessoa, terra a terra, 5 estrelas, desde o momento que chegou e tirou o capacete, e começámos a falar, parece que eu conhecia já há meses, uma pessoa muito, pá, muito porreira também, não esteve cá com, com esconder isto, ou esconder aquilo, pá, uma pessoa muito aberta a falar, sobre tudo, sem problema nenhum. infelizmente, não consegui tirar uma fotografia, porque a conversa estava tão animada, quando andamos por ela, eu não, que estava de férias, mas o Mr. Maya, que estava a trabalhar, teve que se pôr a andar, porque senão, a conversa continuava por ali, por ali fora, durante a tarde. pá, há uma pessoa, também 5 estrelas, portanto, um dos motovloggers, mais conhecidos em Portugal, um dinossauro do motovlog em Portugal, e que muita gente, lhe pinta, uma coisa errada, do que aquilo que ele é. Porque quando a gente o conhece pessoalmente, não tem nada a ver, com aquilo que se diz, que aquilo é. É frontal? Sim, senhor. Se tiver que dizer, às vezes a dar alguns conselhos, sobre alguma coisa, pode ser uma pessoa demasiado frontal, pá, mas, de ser, de ter a mania que é bom, ou de ser mais do que os outros, isso não. Isso, isso não é de todo. Ou seja, o meu plano voltou a falhar, não é? Como é lógico. E então, eu não desisti, não é? Então eu pensei, pá, vou tentar pôr 2 motovloggers juntos, vou combinar um café com 2 motovloggers, mas ao mesmo tempo, a ver se, mas do Porto, malta do Porto, e vou picá-los um bocado, a ver se eles começam para aí a disparatar. E então, como eu sabia, que o Parxão, o Francisco Parxão, e o Amandio, do passeio de mota, que são amigos, e costumam andar juntos de mota, porque eles têm as BMW, R1250, RT, eu decidi, lançar novamente, a minha armadilha. Mandei-lhes mensagem, a perguntar se queriam vir tomar um café, para nos conhecermos e tal, e, e eles disseram que sim. E então combinamos os 3, neste caso, encontramos, nos mesmos moldes, de causa dos outros encontros anteriores, opa, tivemos ali a falar, também, sobre isto, sobre aquilo, sobre o canal, projetos, opa, eu vou ser muito sincero, não é? mais uma vez, eu ainda tentei, dar ali um toque, de outro, mas as pessoas, não querem saber, cá de, falar mal, querem é, é, eu partilho aquilo que sei, tu partilhas aquilo que sabes, e vamos emarcar mais, mais encontros, de vezes futuras, ou dar uma volta de mota juntos, que isso é que interessa, tá, e mais uma vez, duas pessoas, espetaculares, também, o Amandio, do passeio de moto, uma pessoa super extrovertida, o Francisco Parchão, igualmente, opa, e, e, e muito sinceramente, eu adoro esta parte, principalmente, de partilhar as experiências, e de conhecer a personalidade das pessoas, porque depois, quando nós conhecemos um motovlogger, pessoalmente, e estamos a falar, com ele, e começamos a fazer um rewind mental, a saber que tipos de vídeos, é que as pessoas fazem, nós depois conseguimos encaixar, a personalidade aos vídeos, pá, que é uma coisa que eu acho, muito engraçada, e, e no caso do, do, do Amandio, do, do passeios de moto, pá, ela é uma pessoa, extremamente divertida, muito, muito desinibida, a falar, e tudo, pá, por acaso, foi, foi um encontro, com, com ambos, pá, espetacular, também, e então, pá, eu comecei a perceber, que o meu plano, estava a começar a ir por água abaixo, mas eu não podia desistir, não é, porque, um motar, nunca desiste, nunca desiste, de tentar falar mal dos outros, e então, eu como não tinha nada que falar, de mal, nem do solo rider, nem do do caracho, nem do Mr. Maya, nem do parxão, nem do passeios de moto, do, do, do Amandio, pá, eu comecei a perceber, que o meu, que o meu plano, estava a ir por água abaixo, eu disse, ó pá, vou descansar agora um bocado, e tentar delinear um plano novo, que é para não me vir embora, para o Luxemburgo, sem material nenhum, para cascar na malta, entretanto, num domingo, fui ao convívio dos NCXistas, quando estou em Portugal, e tenho oportunidade, eu gosto de ir, conviver um bocado, e fui, e então, estava lá no convívio, e vem uma pessoa ter comigo, ai, tu és o, o Dando Rider, eu sou, e lá, eu sou o Chaka 74, o Sérgio, e eu, olhem, mais um motovlogger, que conheci desta vez, não foi a combinar, e eu pensei logo, vai ser desta, não é dos outros, eu combinei, planeei, correu mal, deixa-me ver se desta, um encontro ocasional, se vai correr melhor, e então, o Sérgio, do canal Chaka 74, tem uma, CV 650, R, R ou F? R, acho eu, pá, não consegui, não consegui, porque é uma pessoa também impecável, tem um canal de Youtube ainda relativamente recente, todos estes canais que eu vou pondo aí, que eu vou falando, vou pondo aí o logotipo para vocês irem lá, quem não conhecer ainda, para irem lá ver os canais todos, e subscreverem também, se virem que gostam do conteúdo, que esses motovloggers fazem, vão lá ver, e então estive a conversar com o Sérgio, o Chaka 74, pá, uma pessoa também espetacular, impecável, tivemos ali a conversar mais de meia hora, seguramente, já foi um bocadinho na parte do final do convívio também, mas tivemos a conversar, a conversar bastante, também, e eu, opa, vim-me embora a chorar, não é? a chorar, porque tanto trabalho, Lisboa, depois vir ao Porto, à procura do, à procura do, motovlogger traidor, ainda não tinha encontrado nenhum, ao fim de 5 ou 6, entretanto, já agora aproveito, que eu acho que nunca disse isto em vídeo, num dos convívios também, dos NCXistas, que não foi agora, foi para aí há 2 meses, ou 3, também conheci o Moto Pereira 79, o Helder, o Moto Pereira 79, também, uma pessoa impecável, tivemos a conversar, também, a trocar impressões, agora fica também aqui, para vocês irem lá, a espreitar o canal dele, a ver se gostam, ou seja, também é uma pessoa, que eu não tenho nada a falar, mas eu já conheci outros motovloggers, anteriormente, só que, pá, não tenho nada a dizer, já conheci o Outsider, O Outsider, que podia ser aquela pessoa, que não se dá com ninguém, e não sei o que, olhem, tipo, com ele pessoalmente, é uma pessoa impecável, simpática, e gostei muito de o ter conhecido também, e eu então, estava-se a começar a acabar o tempo, as duas semanas de estar em Portugal, estava quase a ter que voltar, para o Luxemburgo, e pá, fiz uma última tentativa, mandei uma mensagem, ao Pedro Gomes, ao Biker Life, e eu disse, ó pá, o Biker Life, é uma pessoa, que embora, a nível de motovlog, nunca fala sobre ninguém, nem nada, está sempre metido, na vidinha dele, e muito bem, isto às vezes, este tipo de pessoas, às vezes, nas costas, podem ser aquelas pessoas, que mais, que mais espetam a faca, e eu então, ó pá, mandei uma mensagem, ao Pedro, e ele, respondeu-me, respondeu-me que sim, fomos tomar, combinamos um cafezinho, pedimos tomar um café, os dois, e conversar um bocado, e pá pá, e o Pedro é uma pessoa, espetacular, uma pessoa impecável, é uma pessoa, que é aquilo, que vocês veem na câmara, os outros também, mas o Pedro, é aquilo, que vocês veem na câmara, é aquilo, que ele é, pessoalmente, uma pessoa, super descontraída, mas, embora, embora tenha, aquele aspecto, descontraído, tem conversas, super inteligentes, notei isso, a conversar com ele, é uma pessoa, é uma pessoa muito inteligente, nota-se isso, a conversar, e pá, e adorei ter estado com ele, também, de o ter conhecido, tivemos quase uma manhã inteira, a conversar, a trocar ideias, e, mais uma vez, o plano, o meu plano, só foi por água abaixo, porque estava uma chuva torrencial, à saída, do nosso, portanto, do nosso encontro, estava uma chuva, foi um dos dias, que houve aquele temporal, mesmo, muito forte, e pronto, acabamos por lá, neste encontro do Pedro, não fomos de moto, porque estava, estava, estava muita chuva, mas a verdade, é que, olhem, a maior parte, destes motovloggers, todos, que eu conheci, não é, a verdade, sabem qual é, olhem, que o Solo Rider, falo praticamente, todos os dias, por mensagem, o do Caracho, falo todos os dias, por mensagem, com o Pedro Gomes, mensagens, várias vezes por semana, trocar mensagens, opiniões, sobre isto, tenho uma dúvida, eu pergunto-lhe a ele, ele perguntou-me a mim, com ele e com os outros, o Missar Maia, de vez em quando, tenho-lhe mandado mensagem, também, ou ele a mim, o Sérgio, a mesma coisa, ou seja, todos os motovloggers, que eu conheci, acabamos por ficar amigos, trocamos mensagens, com alguma regularidade, trocamos ideias, trocamos opiniões, já tivemos situações, entretanto, de eu fazer um vídeo, ou outro motovlogger, fazer um vídeo, enviar-me, com ele só editado, e pedir-me uma opinião, em relação a isto ou aquilo, e portanto, há aqui esta interação, entre as pessoas, a dar opiniões, percebem, e isso para mim, tem um valor, tem um valor, incalculável, esta, e este 5A, e falta-me dizer, o parxão, o parxão e o amando, e também do passeio de moto, todos, todos os que eu estive, trocamos mensagens, falamos, conversamos, e até hoje, o que vos posso dizer, é que todas as mensagens, que troquei, com estes motovloggers todos, nunca houve nenhum, nenhum, que me dissesse, olha, o motovlogger X, ou o motovlogger Y, onde disse isto, ou fez aquilo, ou fez este vídeo, ou fez aquilo, pá, nunca, nunca, falar de trabalho, daquilo que interessa, de futuro, de projetos, em conjunto, possíveis projetos, em conjunto, pá, isso para mim, tem um valor, inestimável, e por muito, e por muito, pá, tenho pena, do que muitos motovloggers, dizem sobre o motovlog, nacional, mas tenho muita pena, em vos dizer isto, mas eu fiz uma experiência, no terreno, conforme podem comprovar, do que vos contei, estive pessoalmente, com oito motovloggers, seis, sete, oito motovloggers, o outsider, nove, e outros, que já conheci também, portanto, eu já, 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 devo ter conhecido pessoalmente, pá, uns doze, motovloggers portugueses, e portanto, se vocês acham que isto não é uma amostra significativa, tendo em conta que o motovlog nacional, não é, uma população, extremamente grande, pá, eu já posso dizer que tenho, que conheço pessoalmente, pá, uns dez ou doze motovloggers portugueses, percebem, portanto, já tenho aqui uma amostra significativa, e posso falar à vontade, e sabem qual é o problema do motovlog em Portugal, na minha opinião, depois de ter tido esta, esta experiência, o problema do motovlog em Portugal, é que se as pessoas juntassem os minutos todos, que perdem, às vezes no Facebook, comentar isto, ou comentar aquilo, e combinassem um encontro por ano, só com um motovlogger, para perceberem o que é conhecer pessoalmente o motovlogger, e depois, quando algum motovlogger comenta os vossos vídeos, vocês já conhecem a pessoa, e sabem a personalidade que a pessoa tem, e às vezes um comentário, vocês não vão, olha, este gajo está a fazer, está a gozar comigo, não, vocês conhecem a pessoa, é uma pessoa super divertida, tem uma personalidade divertida, e vocês conseguem associar, um comentário que às vezes faz, com a personalidade da pessoa, e garanto-vos uma coisa, 80% das quesílias que existem entre os motovloggers, não existiriam, se toda a gente fizesse um pequeno esforço, para conhecer outros motovloggers, da bossa iária, e não só, combinar às vezes um café, pá, eu tenho a certeza absoluta disto, que o motovlog nacional era muito melhor, se as pessoas fizessem um pequeno esforço, para se conhecerem pessoalmente, tal como eu fiz isto, para vos poder comprovar in loco, que esta situação é verdade, e portanto, o que vos tenho a dizer, é que o motovlog português, é composto por pessoas excepcionais, e com pessoas que quando nós estamos com elas pessoalmente, e as conhecemos, chegamos à conclusão, que temos muito mais de parecido, do que de diferente, com a maioria das pessoas, e isso é o que faz depois, as pessoas trocarem número de telefone, e ganharem confiança, para pedirem opiniões entre eles, e o motovlog em conjunto, acaba por crescer muito mais, quando nós trocamos ideias, porque há motovlogs com muita mais experiência do que eu, e eu aproveito para pedir uma dica disto, ou uma dica daquilo, e há outros motovloggers, que achem, que eu posso ter também, algum apor, a dizer, sobre os vídeos dele, noutros campos, por exemplo, e, e vi uma mensagem, e perguntou-me a mim, uma pessoa está aqui sempre disposta, a ajudar, e a trocar opiniões, sobre aquilo que acha, e portanto, não se esqueçam de uma coisa, agora para finalizar o vídeo, no dia 31 de dezembro, de 2023, às 23h59, da noite, quando estiverem com as duas uvas passas, em cima da mesa, à espera da meia-noite, guardem uma uva passa, para um desejo, que é conhecer, em 2024, combinar, pelo menos, um encontro, com um motovlog português, para conhecerem pessoalmente, aqueles que puderem, durante 2024, marquem com mais, pá, o pessoal é aberto, é simpático, não, 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 não são pessoas que, que fazem um filme desgraçado, com nada, vocês vão ver, que o vosso, até os vossos canais, vão crescer muito mais, depois de vocês, começarem a conhecer as pessoas pessoalmente, e a começarem a trocar ideias, ok pessoal, espero que fiquem bem, um grande abraço, ah, e outra coisa, e como podem ver, isto não foi um vídeo de sangue, isto foi um vídeo de sangue, e de suor, sangue e suor, porquê? Porque todos nós, eu e todos os motovloggers, com quem hoje estive, partilhamos, todo o caminho que tivemos por correr, para chegar até aqui, um caminho de sangue e de suor, muito trabalho, de aprendizagem, de como fazer os vídeos, de como melhorar os vídeos, de como editar os vídeos, para apresentar um conteúdo cada vez melhor, e portanto, daí, eu ter dito, que não é um vídeo de sangue, mas é um vídeo, de suor e de lágrimas, porque todos, todos nós, passamos pelo mesmo, aqui no motovlog, ok pessoal, um grande abraço, e até ao próximo vídeo.